Segura aí que tá passando o sangue primeiro, pra onde vai poder ficar visível. Pessoal, ele vai entrar pra montar aí a apresentação dele. Vou te ver alguém, posso pôr aí a vizinha. Vou dar a apresentação do meu alguém aí, pra gente soltar o som. Vou te ver, vou te ver. Vou te ver, vou te ver. Vou te ver, vou te ver, vou te ver, vou te ver. 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 Vou te ver. Vou te ver. Vou te ver. Vou te ver.